A Unipar realizou o lançamento do vestibular 2025. Todos os colaboradores e professores da Universidade foram convidados para o evento e para conhecerem a campanha. Nossa equipe também esteve lá e agora a gente mostra para vocês tudo o que está programado. A história de sucesso de quem faz parte da Universidade Paranaense trouxe inspiração para a campanha do vestibular 2025. Ricardo, que é acadêmico do curso de Medicina, foi um dos participantes do vídeo. Olha, é uma grande honra estudar na Universidade Paranaense. Aqui na Unipar tem vários pontos positivos, inclusive o curso de Medicina é muito importante ter na nossa cidade, traz um enriquecimento muito grande para a nossa cidade, não só a Medicina como os outros cursos também. E eu estou muito feliz de poder representar todos os alunos da faculdade na campanha aqui de 2025 e é isso. Temos uma novidade incrível para a campanha de 2025. Além da campanha tradicional que nós fizemos com os estudantes, nós convidamos nossos alunos de egresso. Nós fizemos a pesquisa e percebemos que as histórias de sucesso dos nossos alunos é que inspiram os outros alunos a querer vir estudar com a gente também. Então, com essas histórias inspiradoras de alunos que se formaram aqui e que hoje estão no mercado de trabalho, nós queremos trazer isso para a cara da nossa campanha. E além disso, nós temos também várias ações que vão acontecer no comercial. Desde a ação relacionada ao Enem, ao PXP, que é o momento que a gente traz o aluno do ensino médio para cá. Nós vamos ter a prova do Top 50 e também a prova de vestibular de Medicina. Colaboradores e professores da Unipar foram convidados para o evento na sede da universidade e conheceram todos os detalhes da campanha. A equipe terá papel fundamental para compartilhar informações com a população. Os colaboradores são uma pasta fundamental do processo do lançamento da campanha do vestibular. Eles precisam ter conhecimento de como que foi construído a peça para fazer essa campanha. Porque de nada importa nós fazermos isso internamente, isso não ser divulgado para os demais. São eles que vão levar até a comunidade toda essa campanha, toda a qualidade da instituição, a missão, o nosso legado, a qualidade. São eles que são portadores dessa voz, do rosto da instituição. Então nós fazemos questão de fazer um momento gostoso com todos os funcionários, colaboradores, professores, técnicos, administrativos, serviços gerais. Todos são importantes para nós. A campanha coloca em evidência três pilares, educação, evolução e legado. O reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, agradeceu a todos que fazem parte da universidade e destacou os valores da família, que resultaram em uma história de sucesso. Puxa, casa cheia, né? Nosso pátio das colunas tão bonito que está e a gente podendo fazer esse lançamento oficial já de um vestibular que já está em curso. Eu me sinto muito gratificado, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar ainda com muita lenha para queimar para essa universidade. Ela merece. Essa instituição é maravilhosa. As pessoas que compõem essa instituição são maravilhosas. Por elas, realmente, é sempre, é sempre importante lutar. E acredito que a recompensa que teremos é um vestibular recheado de sucesso. Por quê? Porque eu acredito nessa universidade, porque essa universidade é sensível com as demandas da população. É sensível com as famílias. É sensível com nossos alunos. E, acima de tudo, tem um trabalho incansável em busca da qualidade educacional. Não é simplesmente o passar conhecimento. É como você faz isso. E eu acho que nos nossos mais de 50 anos, nós aprendemos muito com os nossos alunos. Aprendemos muito com os nossos funcionários. Aprendemos demais com os nossos professores. E hoje nós podemos, realmente, ter uma estrutura que, além da qualidade, ela preza também pela formação de um cidadão. E esse cidadão é que vai fazer diferença nas comunidades onde ele está inserido. Existem quatro possibilidades dos alunos ingressarem em um dos cursos que são ofertados pela Unipar a partir do próximo ano. Somente para o curso de Medicina é preciso realizar uma prova presencial, que neste ano vai ocorrer no dia 17 de novembro. Hoje o aluno pode entrar conosco aqui na Unipar, sendo pelo vestibular agendado, que é uma prova online que ele faz conosco, diretamente pelo site da Unipar.br, também como portador de diploma, pela nota ENEM e por transferência, que ele também pode ter entrada conosco para qualquer curso, com exceção de Medicina, que tem um vestibular próprio de Medicina. E aí